E aí galera, beleza? Mais um Max Dicas, começando com dicas certeiras e sem enrolação. Já quero pedir desculpa a vocês se por acaso o vídeo ficar um pouco longo, mas é porque eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, pra não ter erros e dúvidas. Mas se tiver dúvidas, pode perguntar. Então vamos lá. No vídeo anterior, se você não viu, eu ensinava como inserir o número de páginas a partir da introdução. Então, só você procurar ele aí, eu vou deixar no final do vídeo também, você pode estar clicando. Então é o seguinte, no vídeo passado, nós começamos a enumerar a partir da introdução, como vocês podem ver. Agora, eu já tinha separado essa página para o sumário. Então, clique aqui, se você já quiser escrever o título aqui de sumário. Lembrando, eu estou utilizando o Word 2016, mas para o 2013, 2010, não é diferente. E acredito que para o 2007, também não seja tão diferente do que eu estou ensinando aqui. Então, primeiramente, como vocês podem ver, o trabalho é dividido em tópicos, né, claro. E eu vou começar aqui da introdução. Você vai selecionar. E aqui em cima, vocês podem ver que já tem alguns estilos prontos. Como vocês podem observar aí, que vai mudar a fonte e a formatação. Mas, para não mudar isso, nós vamos clicar aqui nessa setinha, com esse tracinho, em criar um estilo. Estilo 1, pode deixar assim mesmo, se você quiser renomear, pode também. Ok. Então, esses vão ser os tópicos, né. O título e subtítulo do nosso sumário. Constituição. Vai ser mais um título. Então, agora é só eu clicar aqui no estilo 1 que eu criei. O rotor, ou seja, o trabalho consiste em falar de máquina de corrente contínua. Então, aqui são os títulos. E aqui na Constituição tem alguns subtítulos, que é como ele é constituído. Então, o rotor, aqui eu vou clicar de novo aqui, para criar um outro estilo. Estilo 2, ok. Aqui no anel comutador, eu também vou deixar estilo 2, que é o que vai ficar no subtítulo, sub-item. Não sei como se fala isso daí. Estator, também vai ser no estilo 2. Escovas, também. Princípio de funcionamento. Vou deixar estilo 1, que é um título. Subtítulo, estilo 2. E assim, sucessivamente, em todo o seu trabalho. E lembrando, é interessante você fazer isso depois que seu trabalho já estiver editado. Então, estou aqui na página que eu separei para o sumário. Eu vou clicar em referências. Sumário. Vou clicar em personalizar sumário. Aqui, nós podemos ir aqui em opções. E aqui, estilo 1 e estilo 2. Você vai ver aí os que você criou. Se você tiver renomeado, vai estar o nome que você colocou. Então, aqui eu vou colocar número 1. Que o estilo 1 vai ser o título. E o estilo 2 vai ser o subtítulo. Você pode colocar quantos você quiser aí. Coloquei só esses dois para vocês verem. Ok. E aqui eu vou modificar. Para colocar de acordo com a fonte que eu estou utilizando no trabalho. Porque ele vem pré-definido, Arial, tamanho 11. Modificar. Então, aqui eu vou colocar a fonte que eu estou utilizando. O tamanho 12. E depois em OK. 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 Está aí o nosso sumário. Como vocês podem ver, o subtítulo aqui acabou ficando como Arial. Mas no mesmo tamanho. Mas aqui você pode editar também. Só você selecionar ele. E aqui você pode editar nas fontes. Vou colocar a mesma fonte. Está aí o nosso sumário. Com o número de páginas corretamente. E sem muito trabalho. Do que você ficar aqui digitando esse monte de coisas. Depois, se você mudar o número de páginas. Tiver que editar o seu trabalho. Só você clicar aqui. Com o botão direito. Em atualizar campo. Então, você pode atualizar apenas o número. Ou mesmo atualizar o índice inteiro. Ou seja, se você tiver acrescentado. Mais tópicos aí no seu trabalho. Aqui, a introdução foi para baixo. Mas é só nós clicarmos aqui. E vir com a tecla. Backspace. Pronto. Muito rápido e prático. Se você gostou. Sapeca o like. Deixe seu joinha. Se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida. Pode postar aí. Que eu vou tentar. Ajudar a responder essa sua pergunta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.